Oi gente, e aí vocês estão bem? Hoje é quinta-feira, ontem eu peguei aquelas bandeirinhas, coloquei aqui ó, dei uma efeitada. As doguinhas ainda estão na preguiça, elas estão mais comportadinhas, pessoal. Hoje elas acordaram já era sete horas, aí eu já tava acordada, ó, dormindo, ó, Regina, Chiara, aí não tem jeito, aí acorda, já vem, vem aqui deitar aqui no cantinho da cama pra me falar bom dia, né? Só que aí eu levanto, aí fica aí curtindo a preguicinha. Aí eu já tomei banho, já coloquei o vestido, escolhi o vestido verde hoje, né, porque já quer ficar com o look aí, já da cor aí da copa, né, verde, amarelo, azul. Só que eu quero ver se eu tenho alguma coisa amarela. Amarelo? Deixa eu ver... Amarelo aqui... Já tem azul, vermelho, nevo, nevo, verde, nevo. Amarelo aqui... Tá, tem azul, vermelho, branho, preto, preto, nevo e veneno. Envelheia, some is it as forças. só se for a Z-Shark, vamos ver qual vai ficar melhor aqui tem essa, que ela é lisa essa aqui tá bom deixa eu ver mais de longe tem esse outro aqui qual vocês preferem o liso, o amarelo liso ou esse amarelo aqui estupadinho aí na hora de, eu vou esperar vocês falarem aí tá, qual dos dois, antes de eu sair pra almoçar, qual dos dois eu coloco aí vamos dar um giro aqui vou preparar aqui mas a gente quis ir no mercado ontem porque se deixa pra hoje, por causa desse negócio do jogo do Brasil aí pode ser que hoje esteja mais congestionado o trânsito ou mais cheio o mercado e onde aquele horário o mercado tava vazio né, então, acho que no fim foi melhor né aqui aqui aí aí o vídeo fala pra mim, não faz café muito forte, eu gosto do café forte, mas eu vou ficar dosando a colher assim ó pra não encher muito dois e aí pessoal, vocês gostam de café mais fraco, mais forte a gente dica prêmia ó Tchau, tchau, tchau. Eu não gosto de ir, não gosto de acordar com louça, gente, com prato aqui, prato, um copo, olhar, foi da janta da tia ontem, aí eu nem enxerguei a louça, eu tava com a canseira, falei, não vi, só tô vendo agora, mas faz parte, né? Vamos lá, acho que eu vou sentar um café aqui, deixa eu ver, ai, o pão dele, tem que colocar a forrada dele pra assar, E agora, sabe que ele vai querer duas ou três fatias, né? Ai, só tem três nesse saco aqui, eu vou colocar, deixa eu ver, uma, duas, não, uma, uma é a tampinha do pão, Ah, eu vou colocar com a tampinha, aí vai dar três Deixa eu ver o que é mais aqui, ah, vou pegar aqui, vou pegar aqui os ovos, que hoje eu quero ovos, dois Vou pegar dois, dois tá bom Eu vou fazer o que uma, uma querida aí do canal falou, tá? Pra comer ovos com alguma verdurinha de manhã Vamos ver se vai ficar gostoso, né? Logo cedo, né? Pro paladar Vou colocar esse pão aqui pra torrar Aí ontem, ó, nem guardei as frutas, coloquei aqui em cima Guardei só as coisas geladas, geladeira Olha que belezura desses mamões Acho que tá maduro, viu? Bem madurinho, mas eu tenho uma outra ali que tá mais do que esse aqui Ó, tem que cortar esse aqui Deixa eu ver essas pedrinhas aqui, ó, do netinho Ó, quando ele vir aí eu vou ver se eu consigo filmar ele Minha amizade linda A gente já foi namorados E namoramos por... Ah, deixa eu ver Ai, deu praticamente seis anos de namoro Aí, a gente tem um ano agora de amizade linda Mas tá sendo tão bom, pessoal Uma amizade tão verdadeira Né? E faz muito bem, pessoal E ele me trouxe essas perinhas d'água Só que agora eu não sei, ó Ela tá firme Como que é que a gente sabe se ela tá boa? Tem que esperar ficar amarela? Né? Ela tá bem dura Eu tô com receio de cortar e ela tá verde ainda Alguém sabe me dizer? Ó, netinho, as perinhas ainda tá aqui, ó Mas eu tô doida pra provar que eu amo pera Ó, a água aqui já tá rebolando, pessoal A gente tá filmando, ó A câmera tá do lado do computador Deixa eu ver Aí lá da casinha, lá embaixo Onde o Victor fica Daqui a pouco ele sente o cheirinho do café Aí ele corre subir Fala Tá pronto Vou lá É Fazer meu break Como que é que ele fala? Meu break Breakfast Do meu inglês A minha pronúncia Às vezes dá erro Melhor falar o O café da manhã, né? Breakfast Breakfast Vou apertar pra ele a pronúncia Ele fez curso, né? De inglês Aí sabe mais o que é nessa parte aí Eu me... Eu... Eu me aventuro, né? É que nem... Ele... Ele e o Fernando Aí tinha maneira de falar, né? Os nuggets Nuggets Aí eu falava os nuggets Ah, os nuggets Aí ele... Mãe, o... 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 No... O U No inglês Tem... É... Tem a pronúncia Com a... Inha Aí eu... Ah, tá Aí agora quando eu vou falar Vou falar os nuggets Aí eu falo já bem assim Com a tinta, sabe? Aí os... Vai levar o seu nuggets Nuggets Sai Ai, aí eles dão risada É porque tipo assim Foi me corrigir, né? Aí Aí dessa vez Eu aprendi Agora não vai esquecer não Olha, já tô boa Aqui, ó Eu vou tentar utilizar Senão fica muito frio Aí depois fala que tá amargando Aí fica amar Deixa eu ver Ozeite O sal Eu vou mudar de lugar Vou colocar pra cá, ó Porque esse mundo fica me atrapalhando ali Pra pegar os talheres Coisas ali, ó Acho que vai dar pra ver aqui Deixa eu ver Aí dá pra ver bem, ó Agora Cadê? Ah, eu vou colocar um... Um... Hoje eu vou pôr um óleo de coco Às vezes eu coloco o azeite, né? Mas O pessoal fala que Ah, não pode aquecer o azeite Mas acho que só se foi Temperatura muito alta, né? Um pouquinho de óleo de coco Óleo de coco é... Esse aqui é sem sabor Isso que ele tem Cadeia média Que ele... Que ele não vai nas platas, né? Das vezes As artérias Óleo de coco Aí eu comprei essa couve Ela já veio lavada Pra facilitar a minha vida Só Nossa, encheu muito É que é garrafa Um beijão Não vou mexer aqui os ovos Ai Óleo não tem ganho de mim não, né? Eu quero ir toda... Toda relegante Quando eu for almoçar Aí já tô jogando no... Jogando no... O óleo aqui não vai dar certo, né? Não, não pegou ninguém, não E agora? Essa couve aqui Acho que foi em abordo, né? Vou colocar assim Tanto de couve Acho que tá com um instantinho aqui, né? E aí, pessoal Alguém já comeu o ovo assim? Ó Aí tem gente que gosta de qualquer spin-up Abobrinha, né? Aí pra quem, pessoal, que tem diabetes É um ótimo café da manhã, né? Assim não sobra os níveis da glicose no sangue, né? Será que o sal ficou bom? Deixa eu ver Ah, tô na medida Bem suave Mas tá bom E aí 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 O certo é tomar margão, né? Mas eu coloquei adoçante. Também eu coloco assim bastante café. Eu senti assim que tomei o café. Tomei. A cachurrada da vizinhança já tão se pronunciando, né? Vamos lá. Até porque é uma fumacinha. Vamos ver se tá bom. Ficou fraquinho do jeito que o Victor gosta. Tá bom. E aí, vocês gostam de comer na panela, assim, ó? Agora eu vou fazer aqui, ó. É a vida como ela é, pessoal. Eu sempre faço isso. Sempre faço. É natural mesmo. Hum. Aí eu acho que eu vou colocar um pouco de ave. O cheiro de que eu cortei o alho ontem. Eu já comprei aquele alho... O alho líquido, que é pra esses momentos, assim, ó. Que a coca uma gotinha e já resolve. Que a coca uma gotinha. Vai se tá melhor assim. Mexe bem. Mexe, 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 mexe. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Ah, olha! Verde e amarelo também. Tudo a ver, né? Pro dia de hoje aí, ó. E aí, qual o palpite aí pro jogo do Brasil? Quanto vocês acham que vai ser o jogo? Hum. Eu acho que vai ser uns... Deixa eu ver. Dois a um. Dois a um. Dois a um. Dois a um. Tchau, tchau. Dá um pouquinho, fica triste não, ó. Claudinha, dá pra você? Quer, quer? Dá um pouquinho. Abre, 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 abre. É, agora já são oito e vinte ali. Eu acordei, era sete horas. Eu gosto de acordar sempre, porque aí o dia rende. Porque aí dá tempo de fazer tudo que eu quero. E o dia, tem muita coisa pra fazer um dia, né? E é aquilo, tem que fazer, não tem como correr, entendeu? O vizinho tá bravo. Acho que é com o cachorro. Pronto. Finalizado, ó. Ó a amiga aí que indicou pra eu comer o ovo. Eu não vou lembrar o nome agora, porque são muitos comentários e fugiu da minha mente aí. Gostei, viu? Vou aderir. Já aderir, já. Mas aí tem que colocar o alho. Que aí dá um gostinho, né, de... É... Comidinha mesmo, assim. Porque senão ficou só o gosto do ovo ali com a verdura. Aí ficou meio estranho, né? Mas coloca o temperinho, eu gostei. Como é que eu vou falar? Ai, o mamão. Cortar o mamão, mas não, eu não vou comer mamão hoje, não. Vou cortar só por junto. Deixa eu ver aqui onde eu vou pôr. Cortar duas fatias e uma mão para a criança grande. Vocês viram ontem, gente? Se vocês não viram, vai lá no vídeo da... Que eu coloquei, é... Chove muito em São Paulo e as comprinhas. Gente, ele lá me levantou. Eu comecei a rir, me deu uma crise de risco. Ele ficou no cantinho, né? Porque aí entrou, assim, é... Entrou ele, o Fernanda, e eu entro no meio. Aí ele ficou, assim, no cantinho, assim, virado por um lado do... Que tem os números para apertar lá, assim, quietinho, assim, no cantinho. Aí eu olhei, parecia quando ele era criança, que eu falava, assim... Quero dele fazer alguma coisa, por não estar com o que eu falava. Vai para o cantinho da disciplina. Ai, 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 não gostei. Acho que ele ainda não viu o vídeo, só quero ver quando ele for ver. É uma criança, eu pensei uma criança. Não. Aí eu já tinha passado uma agulha nele, né? Quando compra, eu já passo. Só pecar o lixinho e deixar aqui perto. Deixa eu lavar a mão aqui. Aí a pontinha sempre é... A gente perde, né? Porque, ó, fica meio passadinha, ó. Vou tirar aqui, ó. Um pouquinho. Ele gosta de comer duas fatias, não sei lá. Você viu, vira aquele dia lá e fala, dá, é só isso. Acho que dura. Assim, tanto assim, tá bom, né? Vou colocar aqui. Regina já tá de olho? Ela adora mamão. Acho que sentiu o cheirinho. Mas ontem você não quis, né? Ficou fazendo foscurinha. E aí, pessoal? Alguém gosta de comer mamão de manhã. Pronto. Acho que é... Acho que esse tamanho aqui, ó. Vamos ver se vai ser o suficiente Para saciar o vitão. Aí ele fica todo feliz quando ele chega aqui. O mamão já tá aqui no jeito, né? Ele tem preguiça de fazer isso na casa dele. Ficar cortando, descascando. Mas a mamãe já deixa pronto, né? O abacate ainda, ele tá verde. Eu vou deixar por aqui que ele vai amadurecendo. Ó, bem madurinho. Eu tenho que comer hoje. Aí ela vai colocar o saquinho. Não vai dar a geladeira. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saudade da musiquinha. Tá delícia. Tá gostoso. Tchau. 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 Tchau.